Música Eu vou morrer! Eu sou rica! Eu sou rica! Ai! Mulher, para! Mulher, tá subindo! É doido! Ai, no golpe tá deu amiga! Esqueca pra badinha! Aaaaaaah! Vai pra frente, vai pra frente! Vai pra frente! Vai, meu Deus! Aaaaaah! 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 Minha peruca Ai moleque, foi isso Que trânsito foi isso É um minuto que vale para o verão Você está bem amiga Mulher, se eu tivesse comido aquele McDonald's Eu ia me cagar todinha agora Eu só comi uma peruca, um café com pão Tô dobrado Olha a rapariga aqui atrás, é o office É o melhor lugar, ele pega todo impulso O meu peito foi parar na bunda Mulher eu perdi até a minha voz, inclusive De novo! De novo! De novo! Passa direto! Passa direto! Passa direto! Passa direto! Passa direto! Olha aqui na Dilley, lá tem isso também no Recife né? Tchau! 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 Tchau!